Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala turma, tô chegando pra mais um TVC agora, eu falei da seleção brasileira, gente, aí vencemos, e no programa de hoje vamos ver também um homem com 56 passagens pela polícia, foi preso em flagrante. Bora, TVC agora! Bom dia, Israel, bom dia pra toda a nossa audiência, nós vamos falar notícias do setor policial. Teve um homem com 56 passagens pela polícia, ele foi preso ontem tentando roubar uma empresa de internet. Eu conto pra você daqui a pouquinho todos os detalhes. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações a respeito de uma exposição de artesanato que vai acontecer aqui em Três Lagos, é já, já. Olá, Israel, muito bom dia, bom dia pra nossa audiência, sexta-feira e hoje tem o quê? Sexta na Sexta, é isso mesmo, hoje é o nosso sorteio do Sexta na Sexta e se você ainda não participou, corre que ainda dá tempo, é já, já. TVC agora! Sexta-feira, 25 de novembro de 2022, mais uma edição do TVC agora está no ar pela sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Ao vivo também pela Cultura FM 106.5. Pois é, e também ao vivo nas nossas redes sociais, facebook.com.br jpnews, facebook.com.br cultura e TVC. Muito bem, e lá você já sabe, curtir, comentar e compartilhar à vontade. Isso mesmo, Israel, sextou. E já pode. Sextou e já podemos. Nós já podemos receber aqui a sua selfie através do nosso WhatsApp, que é o 9-9234-4539. Já está aqui na tela, então anota, você que está chegando agora, você que está assistindo o TVC agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Pela primeira vez, isso mesmo. É, seja muito bem-vindo. Eu sou Mari Verdam. Opa, desculpa. E eu sou Israel Espíndola. Bom, vamos aos destaques aqui do TVC agora, desta sexta-feira. Eu avisei. Avisou, Israel. Eu avisei. Eu falei. Só faltou um golzinho, mas palpite certo. Estava lá. Brasil venceu por 2 a 0. Gols de Richardson. Gostou da seleção? Pelo amor de Deus, que gol foi aquele do Richardson? Golaço. Maravilhoso. E você acertou. Eu tenho que falar aqui, porque Israel, não, gente. A Sérvia não vai marcar nenhum gol. E não marcou nenhum gol. 2 a 0 para o nosso Brasil. E para o segundo jogo, Israel, o que podemos esperar? É, a Suíça vem aí, mas os europeus venceram por 1 a 0 contra Camarões, mas o jogo foi de baixa qualidade, ou seja, eu vou arriscar aí contra a Suíça novamente. 2 a 1. Agora 2 a 1. Mas vamos aos destaques, né? Vamos aos destaques. Isso mesmo. Depois a gente fala de futebol. Hoje temos A Casa É Sua com um convidado mega especial. Olha! O ator Marcos Frota. Sério? Já, já estará aqui no nosso estúdio para uma entrevista ao vivo para falar do Circo dos Sonhos. Ah, hoje estreia o Circo dos Sonhos aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, isso mesmo. Hoje estreia lá no estacionamento do Shopping Três Lagoas, às 8 horas da noite. E também no A Casa É Sua, Israel, temos especialista em harmonização facial, o Dr. Calil Marão. Hoje tem novas dicas, viu? Pois é, e dezembro, gente, é o mês de rematrícula da Rede Municipal de Ensino, da matrícula e também da rematrícula. Então, atenção papais e responsáveis, viu? Ó, temos ocorrências no setor policial. Homem é preso em flagrante quando iria furtar fios elétricos, dona Mari. Meu Deus do céu, não para, né? Não para. E hoje, Israel, é dia de Black Friday. Já gastou o din-din? Ainda não, né? Você tá sabendo? Por quê? Tô sabendo, tô sabendo. Partiu o comércio Três Lagoas, eu quero presentes. Pois é, eu também. Nós merecemos presentes. Hoje é dia de Black Friday e o comércio de Três Lagoas estará de hoje, né? Até sexta, próxima sexta? Isso é, em horário especial, viu? E daqui a pouco temos detalhes direto das ruas da cidade, como essa movimentação aí está lá movimentando o comércio, viu, dona Mari? Pois é, e claro, além de informação, temos promoção, sorteio de uma cesta básica, que não é nada básica. Isso mesmo, então participe. O TBC Agora... Está no ar. Então vamos lá. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunha, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar pra depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Paqueiro 20 peças da Martinazo, de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tábua de passar roupa, pã, de R$ 59,99 por R$ 29,99. Parafusadeira 15P Bivolt, por R$ 149,99. Só na Black Friday da Giga você encontra ofertas de verdade. E ainda parcela em até 12 vezes sem nada de juros. Giga! A gigante do seu lar. Brasileiro ama duas coisas. Seleção brasileira e desconto. Então criamos o Gão Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro R$ 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha pra Gão Barato. Festival Bar em Bar 2022. A melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos e hambúrgueres. Na medida certa para você se deliciar. Em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Conheça os participantes no site. Barenbarms.com.br e vote no seu favorito. Realização a Brasel. Patrocínios Cervejaria Ambev. Revendedora Ovidio. iFood. Panam e Sebrae. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Black Friday MSCAP. 50% de desconto. Por apenas 5 reais, você concorre a 150 mil. É isso aí. Por apenas 5 reais, só no quarto sorteio tem 150 mil e tem mais. No Supergiro, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. E no quarto sorteio, 150 mil. Isso mesmo. 150 mil reais. MSCAP. Ajude e concorra. Tá na hora da previsão do tempo. TBC agora. Pois é, tá na hora da previsão do tempo, gente. Sextou. Sexta-feira, os termômetros aqui em Três Lagoas registram a máxima de 33 graus. Eu não sei vocês aí de casa, mas eu já tinha até me esquecido desse calorão, viu? E olha, não tem previsão de chuva. Agora pela manhã, vamos dizer, nós temos imagens aqui da nossa Lagoa Maior, né? Do nosso cartão postal de Três Lagoas. Então a gente pode ver que o céu está aberto, céu de brigadeiro, como diz meu amigo Israel. E pelas imagens, né, gente, a gente já pode ver que é um clima bem quente e assim ficará durante toda, todo o final de semana, né? Então se você que deseja aí pegar um dia lá no balneário, passar uma tarde com a família na Lagoa Maior, curtir esse dia maravilhoso, pode aproveitar. E também, ó, se prepara, separa aí o protetor solar, né? O tereré, porque o calor está de volta. Então vamos saber como que fica o final de semana aqui para Três Lagoas e região, né? Três Lagoas no final de semana tem a máxima de 33 graus, igualzinho Brasilândia. Já em Água Clara, a máxima é 35 graus. Brasilândia sempre um pouco, desculpa, Água Clara sempre um pouco mais quente, né, gente? Então a parecida do tabuado, a máxima por lá é de 34 graus. Paranaíba, 35 graus e devido ao calorão aí, ó, pode chover a qualquer momento, viu? Inocência também tem uma previsão de chuva durante a tarde e a noite e a máxima lá é de 31 graus. Israel, é com você. Muito bem, Mari Verdão, obrigado por trazendo aí a previsão do tempo para o final de semana. E para essa sexta-feira, hoje tem estreia do Circo dos Sonhos lá no shopping. Nós vamos sortear aqui um par de ingressos e o tempo vai estar, ó, firme, agradável para você aí poder aí prestigiar e acompanhar esse espetáculo belíssimo. Então participe, tá bom? Ó, e neste 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. E o Emossu de Três Lagos promoveu aí, promoveu uma manhã toda especial para os douradores. Vamos conferir com Albert Silva. Oi, Israel, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Hoje é dia do doador de sangue. Nós estamos aqui no Emossu, aqui em Três Lagos. Eu vou conversar agora com a Jaqueline, que é assistente social aqui do Emossu. Hoje tem um evento bem especial aqui, né, Jaque? Bom dia. Bom dia, bom dia. Tem sim. Hoje a gente está fazendo a comemoração do Dia Nacional do Doador de Sangue, né, que é o maior evento que a gente tem dentro do Hemocentro. E a gente está muito feliz de poder estar proporcionando esse café da manhã para os doadores. Então hoje a gente vem a doador para cá, a gente fez um café da manhã especial, a gente tem entrega de brindes, entrega de camisetas, a gente conseguiu muitas parcerias para fazer esse evento. Então a gente pede para que eles compareçam aqui para comemorar com a gente. Durante todo o ano a gente faz muita convocação, a gente liga, pede, chamamos grupos. E hoje a gente só quer que eles venham comemorar com a gente. Como é que a população de Trasagoas tem contribuído com o Emossu aqui em Trasagoas? Sim. No começo do ano a gente teve uma queda de doações, mas isso é normal devido às festas e a questão da pandemia que ainda deixou as pessoas receosas. Mas agora, de julho para cá, as coisas melhoraram, as doações aumentaram e as pessoas ficaram mais conscientes, né? A gente fica feliz porque agora a gente tem um hospital a mais para abastecer, né? Fora os hospitais que a gente já tinha, fora a região do Bolsão que a gente já atende, a gente ainda criou mais um hospital, que é um hospital grande, que a hora que ele estiver em funcionamento total, ele vai demandar de uma quantidade grande de sangue também. Quando a gente fala de doação de sangue, existe um tipo. O tipo é o tipo seu, né? Sim, claro, tipo o seu, né? As pessoas falam muito assim, ah, eu não vou doar porque eu tenho sangue comum, A positivo, O positivo. Esses sangues são os sangues que a gente mais utiliza dentro do Hemocentro, tá? São sangues que têm uma saída muito grande para os hospitais, porque é um tipo mais comum de sangue, onde as pessoas que se acidentam, que necessitam por cirurgia, também têm esse tipo comum. Então, a gente utiliza muito esse tipo. Claro que os negativos são os que a gente mais busca, né? A gente faz convocação, a gente precisa estar pedindo nas redes sociais direto. Por quê? Porque é um sangue que falta muito, ele é raro, né? Então, a gente precisa buscar mais ele, não tanto quanto o OIA positivo, que a gente tem uma quantidade boa de doadores. Obrigado, Jaque. Eu conversei com a Jaqueline, ela que é assistente social aqui do Emossu, em Traslagoas, e hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Eu volto com vocês nos estúdios. Valeu, Albert. Doar sangue é salvar vidas. Então, se você é doador, compareça no Emossu aqui de Três Lagos e faça esse ato tão nobre, tá bom? Agora eu quero falar com você sobre a Odonto Company. Por quê? Se você perdeu o dente devido a alguns problemas, está cansado de usar dentadura, realmente enche, né? Não, dentadura é o passado, gente. Porque machuca o céu da boca e outra corre o risco de cair, passar aquela vergonha. Esqueça isso. Vá na Odonto Company, porque lá é implantado. Não vai no céu da boca, não. Não sai. E o melhor, gente, não machuca. Isso mesmo, é fixa. Vá conhecer a Odonto Company, saiba mais dos dois consultórios para melhor te atender na Capitão Olinto Mancini 320 e também na Bruno Garcia 594. Agora anote o WhatsApp, hein? 984495050. Vou repetir. 984495050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. É isso mesmo. Olha só, ontem a seleção estreou com vitória, né? Pois é. Lembra que eu falei que eu tinha um trunfo na manga? Eu não fiquei preso. Eu fui assistir o jogo. Junto com a galera. É claro. E você confere agora como foi aí que os três lagoenses torceram pelo Brasil. Quinta-feira, 24 de novembro de 2022. Centro de Três Lagoas. No início da tarde, as ruas estavam assim, desertas. Movimentação intensa apenas dos trabalhadores indo embora para casa. Afinal, a seleção brasileira ia fazer sua estreia na Copa do Mundo do Catar. Para cá assistiu o jogo? Opa, uma maravilha. Sim, sim. Curti em casa. Qual que é a expectativa para o jogo de hoje? Opa, 2x0 para o Brasil. O moto-taxista Leomar teve um dia bom e fez várias corridas. Com um resultado positivo, o jeito era esperar para ir assistir o Brasil em casa. Rapaz, tá bem, graças a Deus. Não tem que reclamar, não. Tá bom. Bom, falta uma hora para começar o jogo da seleção brasileira. Vai ficar aqui ou já vai embora para casa? Não, vou assistir, né? Tem que ir embora, né? Assistir o jogo, senão tem que ver o Brasil ganhar também, né? Qual que é o placar? Rapaz, 2x1 tá bom. Para começar. Mas existem alguns serviços que não podem parar. A polícia é uma delas. Hospital, pós-saúde, enfim. A farmácia também faz parte deste grupo. Nesta aqui, na Vila Verde, os funcionários estavam todos uniformizados e confiantes com a vitória. O Pedro explica que na hora do jogo, aquela pausa rapidinha para ver a seleção do Tite. É, Israel, tem alguns comércios que fecharam, mas a 7 Farms está aberta, né? E a gente vai assistir o jogo aqui online, pela televisão. Vamos estar torcendo, vamos ganhar de 2 a 0. E temos que trabalhar, né, Israel? Não tem jeito, né? Agora, durante o jogo, durante essa profissão, vem alguém comprar remédio durante o jogo? Vem, muita gente vem aqui, com certeza. É fácil ser farmacêutico ou não? Não é fácil essa vida não, Israel. Tá pensando o quê? Neste restaurante, o público compareceu. A torcida estava confiante na estreia da seleção brasileira. Bandeira, camiseta da seleção e a bola rola. O primeiro tempo, a seleção até tentou, mas não conseguiu abrir o placar. Com isso, o nervosismo foi aumentando. Uma bebida, o outro rói os dedos, mas o gol, que é bom, não saiu. Mas nem por isso, a torcida treslagoense iria desistir. Expectativa para a estreia do Brasil contra a Serra? 4 a 0. E o time vai jogar bem? Gols de quem já sabe ou não? Só vitória importa. Neymar, 2, Neymar vai marcar gol. Placar, Brasil certo. 4 a 0. Quem estava feliz mesmo era o empresário Caio Miazado, que comemorava a casa cheia. Hoje não poderia dar melhor, graças a Deus o movimento tá bom. A galera tá curtindo e graças a Deus, se Deus quiser, o Brasil vai ganhar. Final de primeiro tempo, Brasil 0, Sérvia também 0. Vamos mudar de local e quem sabe o gol vai sair. Tenho fé. Bora. Neste outro bar, os torcedores novamente tensos, os olhos vibrados no televisor. E não é que deu certo? No segundo tempo, dois gols de Richardson e o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0. Vitória que animou a torcida treslagoense. Muito boa, tava esperando já. A expectativa para os próximos jogos. Só vitória. Cara, eu achei que o Brasil no primeiro tempo tava meio nervoso, aí no segundo tempo o time se soltou, se sobressaiu a individualidade dos jogadores e o Richardson comprovou que ele é o 9 da Copa e tem tudo pra ser o artilheiro e levar o Brasil pro X. E que venha a Suíça, né? Na próxima segunda-feira, um meio-dia, horário de Mato Grosso do Sul, Brasil e Suíça. Já falamos aqui, eu vou apostar aí, vou no meu palpite, apostar, vou no meu palpite. 2 a 1. Mesmo jogando fraco demais a Suíça contra o Camarões, eu vou ainda deixar um golzinho pra ele. E ó, o Neymar não joga mais na primeira fase, hein? Pessoal criticou ele tanto, tanto. O Danilo também tá fora da primeira fase com entorce no tornozelo. Pois não, diretor? Ah, é? Então, tá bom. Deixa eu só terminar aqui e falar aqui do Neymar, tá? Que ele não joga mais a primeira fase, nem ele, nem o Danilo. Da pancada que ele levou ontem lá. É, meu filho, doeu demais mesmo, meu pai. E o cara foi perseguido. Agora, eu ia... Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. O povo gosta de criticar o cara, né, bicho? O cara gosta de criticar o cara, né, bicho? O cara gosta de criticar. É o Daniel Alves? É isso que você quer falar? Pelo amor de Deus. Daniel Alves? Ave Maria. Esse sim tem que falar mal. O cara já deu. Daniel Alves, já deu, irmão. Chega, chega. Bom, vamos para Campo Grande, nos estúdios da CBN. Ué, ô, dona Glória. Eu já tenho a dona Kelly Martins, Beatriz Benedetti, Mari Verdam, Ana Cristina, tá? Que já me deixam louco. Me deixam... Tá, Simon, que tá de férias. Me deixam louco. Agora, a senhora também quer me deixar louco? É isso mesmo? Bom dia. Mesmo, Israel. Eu tô ouvindo você falar aí de jogos e eu quase acertei, hein, Israel. Meu palpite era de dois a um pro Brasil. Brasil fez os dois. A Sérvia não fez um e tá ótimo também, mas ó, fiquei ali, hein? Tô com o pé quente. Eu não sei de onde que vocês tiraram um gol da Sérvia, gente. Todo mundo falando um gol. A Sérvia não tem futebol. Ah, não sei como que se classificou. Essa que é a verdade. Bom, vamos falar agora aí dos... Olha. Cortou? Opa. Voltou, diretor? Voltou. Foi a internet, Israel. Sabe como que é, né? Ao vivo tudo acontece. Mas chegando aqui para os destaques daqui de Campo Grande, né? Os altos custos de produção, problemas climáticos e insegurança econômica para 2023 foram os temas colocados em pauta na edição 2022 do MS Agro, né? O evento que reuniu produtores rurais e entidades representativas do setor na última quarta-feira lá no auditório da Casa Rural Sumato Grossense. Para o presidente da FamaSul, Marcelo Bertone, o ciclo de palestras que foram realizadas foi capaz de dar um panorama do cenário econômico de 2023 e as incertezas do mercado. Já para o palestrante Iberville Neto, o preço dos insumos estarem próximos de uma queda é algo muito esperado para o produtor rural, já que de acordo com a ProSoja de Mato Grosso do Sul por meio do Boletim de Fertilizantes do mês de outubro, aponta aí um crescimento médio de 123% no preço desses insumos dos últimos anos. E aqui, caso tenha alguém assistindo a gente que gosta aí do setor rural, lá no nosso portal RCN67 tem uma matéria totalmente completinha que o nosso colega de redação fez, o Geliel Oliveira, e vale a pena conferir, hein, Israel? Bem, dona Glória, então acesse o palestrante de todos os setores, empresarial, rural, esportivo e a dona Glória errando o palpite, acreditando que a Sérvia ia marcar um gol. O que é isso? Apesar que na segunda-feira a gente vai, nós novamente vamos conversar, mas a gente já quer deixar arriscar um palpite para a segunda? Não, eu quero estudar um pouquinho, Israel, eu estou levando esse negócio muito a sério, hoje eu já acordei pensando como que o Richardson estava, será que ele já tomou o café da manhã, será que ele já descansou, espero que ele tenha tido aí uma ótima noite de sono, porque eu estou contando com esse menino, hein? Pois é, agora a gente tem que saber se ele já jantou, hein, reprindo, eles são seis horas. Ah, com certeza, eu estou aqui super preocupada com ele, espero que ele esteja bem. E outra coisa, ele é digno realmente aí da camisa 9, protagonista, aí começou com o pé direito aí o Richardson, tá bom? Mas eu vou, ó, outra coisa, você tem uma especialista aí do seu lado, aí chamada Isabelle Mello, troca uma ideia com ela, que ela vai te falar sobre a Suíça. O que eu posso dizer para você é que no primeiro jogo contra Camarões, futebol de baixa qualidade, baixa. Mas para não ser assim tão autoconfiante, eu coloquei um golzinho só para dar um temperinho, então vai ser dois a um, tá bom? É, tem que dar esse um golzinho para temperar, né, Israel? Mas, Glória, obrigado pela sua participação, ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau, Israel, até segunda. Muito bem, conversamos aí com a Glória direto dos estúdios ACBN e Campo Grande. Bom, agora nós vamos falar o seguinte, a Secretaria de Saúde alerta para baixa procura pelas doses, gente, de reforço, a terceira e a quarta contra a Covid. No início da pandemia, foi uma verdadeira correria em busca da vacina contra a Covid-19. Filas enormes eram registradas, pois todos queriam estar imunizados contra o novo coronavírus. E isso fez com que a primeira e a segunda dose da vacina tivessem boa adesão. Mas, em relação às demais doses de reforço, houve desaceleração, como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja. Nós tivemos, assim, uma boa adesão quando a gente fala no público adulto, né, acima de 18 anos, nós estamos em torno de 98% com a segunda dose. Quando a gente fala em terceira dose, em quarta dose, em quinta dose, realmente começa a cair bastante essa cobertura. Então, o nosso público acima de 18, ele está ok, está a mais de 98%. Quando a gente começa a descer faixa etária para 12 anos, para 5 anos, cai bruscamente. A cobertura ainda está baixa. Tanto que a gente percebe que o número de casos está aparecendo, o maior número é em crianças, porque a adesão das crianças realmente está menor. Então, a nossa cobertura melhor é para o público maior de 18 e de 12 menor. Agora, quando você pega 5 anos, né, de 5 a 12 anos, é realmente a menor procura aí, a menor cobertura. Estamos em torno de 30% de cobertura neste público. Ainda de acordo com a coordenadora, hoje tem vacina disponível em todas as unidades de saúde, com exceção da Coronavac, que está em falta. Em razão do aumento dos casos de covid, que voltaram a aumentar neste mês de novembro, a Secretaria de Saúde tem feito alertas e recomendado novamente o uso da máscara. A Anvisa, inclusive, já determinou o uso obrigatório de máscaras em aeroportos e aviões. Nós estamos com as vacinas do adulto disponíveis aí em todas as unidades de saúde. A Coronavac realmente está em falta, então, algumas crianças não estão conseguindo fazer a segunda dose. A gente está aguardando receber. Eu acredito que, se tudo der certo, a gente recebe ainda essa semana a Coronavac. Então, na parte da vacina, a gente tem cumprido aí com o nosso papel, a gente está oferecendo a vacina. Quando a gente fala do uso de máscaras, é uma atribuição que a gente dá para o Conselho de Saúde, para o Conselho de Covid, para a Vigilância Sanitária, em relação à orientação de uso, de retornar o uso em ambientes fechados, em ambientes escolares, enfim. É uma discussão que a gente deixa para a Vigilância Sanitária, junto com os órgãos competentes. Mas, de modo geral, a gente percebe que as pessoas estão procurando menos a vacina. Hoje, nós estamos vacinando menos do que no início da campanha, quando tínhamos doses restritas. Nós estamos vacinando hoje menos, porque a procura hoje está menor. Então, realmente, quando você fala na vacinação, as pessoas estão desacelerando o interesse de buscar. Por isso, o retorno dos casos. Então, a gente tem que associar outras medidas sanitárias de combate ao Covid, que é lavar as mãos, a questão da orientação da máscara e o distanciamento social, que nós já estamos desacostumados dele. Então, ou volta a aderir à vacina, ou vamos ter que voltar às medidas de prevenção, de modo geral, medidas sanitárias para outras doenças também, inclusive para a Covid-19. Em Três Lagoas, a quinta dose da vacina já está sendo oferecida apenas para alguns grupos. Nós estamos atendendo, a partir de 35 anos, para a quarta dose já. Então, assim, já temos a primeira e a segunda, já temos o primeiro reforço, que é a terceira dose, já estamos atendendo a quarta dose. A quinta dose, ela está apenas para as pessoas com imunossupressão, pessoas que tomaram, desde a primeira dose, como imunossuprimidos. Então, para eles já está na quinta dose, profissional de saúde e população geral, acima de 35 anos, a terceira dose. Só que quando você fala em números de cobertura, somente até a segunda dose, nós estamos com uma cobertura boa. Quando você pega a terceira dose, já cai bruscamente para menos de 40%. É... não tem o que falar, né? É difícil comentar. Tá aí, ó. É uma irresponsabilidade colocar a vida em risco? É isso mesmo, é uma irresponsabilidade. Porque a vacina está aí. Engraçado, quando eu era pequeno, tomou vacina da catapó, vacina de sarro. Tá aí, agora o adulto não quer tomar. E o pior, não leva filho para tomar a vacina. Os casos estão tentando. São Paulo, os aeroportos voltou a ser obrigatório o uso da máscara. Eu acredito que esse povo que não tomou a vacina é o mesmo povo que participa aí dos rolés clandestinos. Não é, né, dona Bia? A senhora está aí na festa clandestina e ia, não ia? Eu não. A Bia tinha... tem cara que ela ia na festa clandestina. Então, vai no Posto Saúde. Tome a sua vacina. Tá bom? Mudar de assunto porque hoje... Ô, diretor, o que está acontecendo aí? Hã? Mudar de assunto porque hoje é dia de Black Friday. Nós vamos direto para as ruas de Três Lagoas. Onde ele, isso, a Vossa Majestade, está lá. O príncipe Fernando, direto da Todimo. Meu amigo, se a Todimo já tem preço baixo o ano inteiro, hoje, então, é espetacular. Bom dia, Fernando. Fala, meu querido Israel Espíndola, o príncipe da TVCHD, estamos ao vivo aqui na Todimo. Você bem disse, Israel, se todo dia já é dia de economia aqui na Todimo, quanto mais na Black Friday, aqui é Black Friday todo dia, mais o Alexandre separa ofertas especiais na Black Friday da Todimo. É isso, Alexandre? É isso, Fernando. Um abraço aí para o Israel, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Então, convidamos aí a população Três Lagoense, venha para a Todimo, venha aproveitar, faça uma visita, vem conferir o que a gente tem de oferta. Black Friday Todimo é a melhor e a maior ação de venda do ano. Preços que a gente está praticando aqui não teve esse ano, não teve o ano passado e agora chegou para acabar com tudo. Então, vem para cá e vem aproveitar. É o seguinte, o Alexandre abriu a caixa de ferramentas e tirou todas as principais ofertas. Aqui na Todimo tem tudo para casa, né? Além da gente, a gente está vendo porcelanatos maravilhosos aqui, que você vai falar para a gente, mas eu gosto demais também da seção de ferramentas aqui da Todimo. Tem torneira, tem pia, tem tudo aqui, né? Exato, olha só. Falar de ferramenta antes da gente mostrar os pisos, olha aqui, já que você tocou, nós temos aqui a Serra Mármore Vonder com 44% de desconto. De R$ 499, hoje ela está por R$ 279,90. Temos o Martelete Bosch com 37% de desconto no Black Friday, saindo por R$ 799,90. E assim tem muitas coisas. Então, dá para vir, dá para aproveitar, dá para aproveitar os horários diferenciados que a gente tem para o final de semana. Olha só, hoje até às 20, na rotina normal era até 18 e hoje até às 20 para te receber. 20, aliás, até você sair da tua casa aí, R$ 19,50 e chegar aqui R$ 19,55, o Alexandre atende você, é isso? Com certeza, chega R$ 19,59 e entra para dentro e vamos comprar, não perde negócio, a gente está aqui para atender. E amanhã, sabadão, era até às 13 e nós vamos até às 18. Então, tem tempo para aproveitar, para vir, para ficar tranquilo. Não conseguiu vir hoje, não conseguiu vir amanhã, vem domingo até às 13. Campanha vale até domingo. Só que um detalhe, estoque, vem para cá o quanto antes por conta do estoque. Acabou o estoque, acabou a oportunidade. Então, aproveita e corre para cá. Maravilha, porcelanatos. É um mais bonito que o outro. Olha, tenho certeza que qualquer... Se você fizer o... Minha mãe mandou aqui, fecha o olho aqui e escolhe qualquer um em qualquer dessas sessões aqui de porcelanato. Com certeza, você vai acertar no porcelanato. Mas apresenta para a gente, meu querido Alexandre, um porcelanato em especial que você separou para a gente aí. Olha só, falou tudo mesmo. Fecha o olho e escolhe. Olha só quanta beleza que a gente tem. Porcelanatos tipo A, porcelanato de primeira linha, grandes formatos. Esse aqui, por exemplo, R$ 59,90 setinado. Você pagava R$ 104,49. Está com 42% de desconto. Se você vir aqui, ainda tem mais vantagem. De R$ 104,49 por R$ 54,90, 47% de desconto. Olha o campeão de venda aqui também. Também de R$ 104,49 por R$ 54,90, 47% de desconto. E temos vários modelos polidos também, com 39% de desconto. De R$ 131,49 por apenas R$ 79,90. Olha aqui. É chegar, escolher e colocar o seu projeto em prática aí. Mas tem um problema aqui, hein? O problema é escolher. O problema é escolher. O problema é escolher. É verdade. Ele gera dúvida, mas é uma dúvida prazerosa, né? Então, você chega aqui, encontra a solução, encontra estoque. Enquanto você está aqui, quanto mais rápido chegar, melhor para você aproveitar aí os preços, as condições e o estoque que a gente tem também. Tem bastante, mas também tem muita loja vendendo no estado, né? Então, vamos para cá, para Três Lagoas, que você vai fazer ótimos negócios. Mas se você estiver na capital também, nós temos quatro lojas lá. A gente tem loja em Dourados e breve Maracajú. Olha, dando spoiler aqui, tá? Todimo está crescendo no estado aí. Que maravilha, que maravilha. Alexandre, o endereço da Todimo aqui em Três Lagoas? Aqui é na Capitão Olímpico, Mancini 311. É facinho, lembrou do antigo ABV, é só vir que é aqui. Do lado, temos estacionamento coberto. Então, assim, olha a praticidade, né? De você vir fazer suas compras, deixa seu carro no estacionamento coberto, vem para cá e vem aproveitar aí as oportunidades do Black Friday. Black Friday, Todimo. Corre para a Todimo, fazer um bom negócio aqui na Todimo. Meu querido Israel Spindola, é com você. Daqui a pouquinho a gente volta com ofertas especiais da Black Friday aqui em Três Lagoas. Opa! Bom, hoje é sexta-feira, rapaz. Mas você acredita que o... Como que chama quando você tem essa sensação de que já viveu isso? Déjà vu? Déjà vu? Olha! Déjà vu. Será? Meu Deus! Será que em outras vidas eu trabalhei com você? Eu, hein? Que isso! Agora, ao vivo! Ao vivo! Agora! Bom, vamos mudar de assunto e falar de coisa boa, gente. Isso mesmo, Israel. A gente vai falar da promoção Pix Verde Amarelo do Grupo RCN, que agora é Natal Verde Amarelo. Muito bom! Você continua interagindo pelos nossos canais e agora, além de concorrer a prêmios de R$ 500,00 toda sexta-feira aqui no TVC Agora, temos prêmios de R$ 100,00 todos os dias nos programas que você adora. Pois é! E além disso, no clima do maior espetáculo de futebol da Terra, você concorre aí a bolas, camisetas oficiais da seleção, chuteiras e muito mais. E não para por aí, tem panetones, chocotones, perus de Natal e na véspera, gente, do Natal. Preste bem atenção, uma bicicleta elétrica. Gente, não pode perder, é um presentão, uma bicicleta elétrica. É a promoção Natal Verde Amarelo do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença na torcida pelo Brasil. E vamos lembrar sempre das empresas participantes, que é por lá que você vai concorrer aí a R$ 500,00. Pois é, gente, as lojas marianas também, o Ateliê Camponini, a Cassi Plast e a Sofá Inbox também. Eu estou precisando de um sofá, hoje eu vou lá na Sofá Inbox. Pode ir, Israel, pode ir. Alô, Dona Fernanda, vamos preparar porque o sofá aí de casa está difícil. Está precisando de um novo. Passar na Sofá Inbox. Olha só, promoção Pix Verde Amarelo, então agora é Natal Verde Amarelo, mais um golaço do Grupo RCN de Comunicação. E agora nós vamos de fotinhas, participações, recados, abraços, claro que temos. Ó, lembrando, hein, que o pessoal da live no Facebook, tanto do JP News quanto da Cultura TVC, par de ingressos. Hoje tem estreia do Circo dos Sonhos. Você vai? Eu vou, claro, não vou perder. Vou? Não vou perder. Estou falando sério? Hoje, oito horas. Você não vai? Eu não sabia. Não, vamos sim, nós vamos. Bom, olha, Israel, a Eva. Eva, conta pra gente se você melhorou, se está tudo bem, porque ela foi picada por escorpião, lembra que eu te falei? Verdade, menina. Então conta pra gente se você já está melhor. Bom, ela já está lá assistindo a gente com o maridão. Uma ótima tarde. Um beijo pra vocês. Pra vocês, um beijão, viu? Opa! O Riba já mandou o print dele assistindo. Aqui está Israel, está a Glória. E também na live está a Evelyn Celestino, Luciene Viana, Edilene Veríssimo, Carol Santos, o Riba, Celina e o Riba de novo. E vai amar um abraço pra você. Um abraço pra vocês. Vocês do Facebook aí, fica ligado então, que você comenta, vai compartilhando. Comenta e compartilha, porque vocês vão lá e concorrer a um par de ingressos do Circo dos Sonhos. Gente, é um espetáculo. E por falar em Circo dos Sonhos, daqui a pouco o Marcos Frota está aqui com a gente pra falar desse espetáculo. Que chique. Então não sai daí não. Daqui a pouco tem pulseira de prata. Já, já. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Festival Bar em Bar 2022. A melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos e hambúrgueres na medida certa para você se deliciar em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Conheça os participantes no site barembarms.com.br e vote no seu favorito. Realização a Brasel. Patrocínios Cervejaria Ambev, Redendedora Ovidio, iFood, Panam e Sebrae. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. Black Friday da construção Todimo. Nesta sexta das 7 às 20 horas, a maior ação de vendas do ano. Comprem até 12 vezes sem juros nos cartões. Não perca! Porcelanato grande, formato 82 por 82, polido, retificado, R$ 79,90. Kit porta pronta, R$ 349,90. Tinta nova cor extra, R$ 279,90. Bacia Deca Quadra, R$ 399,90. É imperdível! Black Friday Todimo! Vem para a Black Friday da Giga! Todos os departamentos com até 50% de desconto. Garrafa térmica morde 1 litro de R$ 26,99 por R$ 13,49. Kit churrasco Stolfi de R$ 69,99 por R$ 34,99. Cortina rústica, poli e palha de R$ 149,99 por R$ 69,99. Só na Black Friday da Giga você encontra ofertas de verdade e ainda parcela em até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Gigante do celular! Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira em desconto. Então criamos o Camparato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E desconto de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha pra aqui no Barato! Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunha, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar pra depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. É, os meninos, rapaz. Os meninos. Prenderam os envolvidos. Lembra daquele caso lá no São João? Que a gurizada tava brincando lá e um guri caiu num buraco e deu de cara com o defunto? Lembra? É, aconteceu de outubro. A gente noticiou aqui, falei pra vocês. Pois bem. Aí a sessão de investigações gerais, o SIG, da Polícia Civil, eles estão lá no Tento. 24, ó. Ó aqui, ó. Você acha que eles estão dormindo. Mas eles estão ali, ó. Só ali cuidando. Pois é, ontem eles foram lá e, ó, e prenderam boa parte dos envolvidos. O Albert Silva tem os detalhes dessa reportagem. Pois é, Israel. Vamos falar agora desse crime que aconteceu no mês de outubro aqui em Trasagôs. Porque no início da manhã de ontem, a Polícia Civil aqui de Trasagôs deflagrou a Operação Maré da Morte. Visando aí o cumprimento de mandados de prisão e internação de adolescentes suspeitos no envolvimento do homicídio que aconteceu aí no mês de outubro, no bairro São João. Quando um corpo com sinais de espancamento, parcialmente carbonizado, foi encontrado na área de invasões nesse bairro São João. A vítima foi identificada, foi um jovem de 19 anos de idade, morador do bairro Carioca. Agentes do setor de investigações iniciaram em toda essa investigação durante diligências. Foram materializadas diversas provas, sendo coletadas imagens do exato momento em que a vítima foi contida num posto de gasolina aqui em Trasagôs. O pessoal também conseguiu achar aí pedaços de pau que foram usados aí na agressão e um frasco utilizado para transportar aí o combustível que queimou o corpo dessa vítima de 19 anos. Os policiais também identificaram todos os envolvidos, foram formalmente ouvidos na SIG, onde quase todos confessaram aí as participações no crime. E no final das investigações, Israel, foi representado pela expedição os mandados de prisão dos maiores de idade e internação aí dos adolescentes. Os suspeitos foram conduzidos até a SIG, onde os maiores de idade foram formalmente indiciados pelo crime de homicídio, triplamente qualificado pelo motivo fútil, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima por meio cruel, além de crime de corrupção de menores. Se condenados, o Israel, eles poderão receber uma pena superior a 30 anos de reclusão. Bom, detalhe, tem um dos envolvidos que continua foragido, viu? Os adolescentes foram conduzidos aí à UNEI para internação e os maiores na penitenciária de Traslagoas. Parabenizar aí o setor de investigações gerais que conseguiu concluir esse crime no mês de outubro, né? Que chamou muita atenção que não foi só esse crime, mas a população clama por respostas e aí tá aí a resposta, todos os envolvidos presos nesse crime. Está certo, Albert, obrigado aí, trazendo a informação, parabéns pelo SIG, né? Do delegado titular lá, o Ricardo Cavanha, à frente dessa delegacia que tem feito aí, dessa sessão, né? Que tem feito grandes, grande trabalho aqui em Três Lagoas, colocando a criminalidade pra dentro do lugar onde eles têm que ficar mesmo. Ó, eu não sei, mas eu, domingo, irei ganhar 150 mil reais. Eu já comprei a minha cartela do MSCAP Campo Grande e Região. Filantropia, premiável e ao adquirir o título, você ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas, gente. Então, ó, utiliza um hospital, então você pode ajudar e ainda precisando, né? Ainda pode ganhar muito. 5 reais, Black Friday também no MSCAP, 150 mil reais. E ainda, prêmios de 5 mil reais no primeiro sorteio, 5 mil reais no segundo sorteio, no terceiro sorteio, mais 5 mil reais. E no quarto e último, 150 mil reais. Ainda você concorre a 20 giros da sorte de 1.500 reais. E no último domingo, ele veio aqui, abençoou a minha mão, o Roberto Rodrigues de Queiroz, lá da Vila Guanabara. Ele dividiu o terceiro prêmio, uma moto Honda CG Starge, 150 no giro da sorte. Pois é, o José Gomes também ganhou 1.500 no giro da sorte. Três lagos, tá com o pé quente e eu tô sentindo, hein? Eu estou sentindo que dessa vez... Grava aí, pode gravar. Pega o celular e grava. Domingo, eu irei ganhar 150 mil reais. Tá duvidando, Dona B? 150 mil reais, vai ser do paizão aqui, ó. E o transmissão é ao vivo pela TVCHD, canal 13.1. 5 reais, você pode levar 150 mil... Oh, não, tá bom, vamos ver o seguinte então. Não, é 150 mil mesmo. Eu falei que ganhar os 5 mil já tava bom, tá bom, Ricardinho? 5 mil? Ó, 5 mil já passa o Natal, ó. Suave. Mas eu vou ganhar os 150 mil. 75 mil você vai ganhar. 75 mil? É, eu dou 75 mil aliás pelo ano. Ah, você vai jogar também? Vamos dividir então. Eu e o Ricardinho, anote aí. Eu e o Ricardinho, nós iremos ganhar 150 mil. 75 mil pra mim, 75 mil pra ele. E na terça-feira, Ricardinho, nós iremos lá no programa TVC Agora, ser entrevistado, como é ganhar 150 mil. Combinado? MSCAP Região, até domingo, ó. E boa sorte! Agora, nós vamos falar aí de um homem de 32 anos, que foi preso. Preste bem atenção. Eis que estava o pessoal do Getan. Getan, os meninos. Na BMW, na XT. É que o Getan, eles andam naquela moto lá, sabe? Não, 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 não. Eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Quem faz isso aí é os amigos do Nakamura. Isso. Eis que estavam os meninos do Getan, de boa. Andando, patrulhando, fiscalizando. Fiscalizando. Do nada, aparece um cidadão escalando o muro. Olha. Opa, já encostou. Desce daí, rapaz. O que você está fazendo aí? Nada não, senhor. Nada não. O que você está fazendo aí? Nada. 56 passagens pela polícia. 56 passagens pela polícia. Foi preso em flagrante. Albert, conta pra gente. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a história é essa mesmo, viu? Ontem, por volta das 10 horas da noite, a polícia estava fazendo fiscalização de rotina ali no bairro Santos Dumont. Momento, Israel, em que foi avistado um homem em cima de um muro em uma atitude suspeita. Sabe o que ele fez? Na hora que ele viu a polícia, ele jogou imediatamente o alicate que ele estava usando aí pra cortar os pios no chão. Ele arremessou aí esse alicate que ele estava nas mãos. No muro, o autor aí acabou querendo fugir, mas ele foi pego pela polícia imediatamente. A polícia foi fazer aí uma investigação, foi ver quem se tratava aí desse homem e descobriu que esse senhor aí, ele tem 56 passagens pela polícia. Passagens essas por furto, por tráfico de drogas e dano. Ele estava aí tentando furtar aí uma empresa de internet aqui entre as lagoas. Lógico, foi pego pela polícia, foi levado aí a delegacia de pronto atendimento e agora fica à disposição da justiça. O que chama atenção são essas 56 vezes que ele visitou a polícia, visitou a delegacia e não ficou preso. Eu volto com você aí nos estúdios. E é isso mesmo que você ouviu. Foi embora. O Getan prende, a justiça libera. E assim vive a humanidade. Quero desculpar. Agora ele foi pra 57 passagens pela polícia. Será que ele vai chegar a 60? Será que ele vai conseguir? É o que nós vamos aguardar. A Getan prende, a justiça libera. E ele vai batendo o recorde. 55, 56, 57 passagens pela polícia e nós iremos acompanhar essa façanha. Será que ele vai chegar a 60? Fica aí o ponto de interrogação. Mari Verdun, a sua aposta? Chega. Não, a Mari falou que não chega. Ricardinho. Eu acho que ele chega até a 70. Ele vai chegar a 70, o Ricardinho. Que coisa, hein? E eu vou agora acionar ela, a Beatriz Benedetti, que tem os destaques do nosso portal RCN67. Beatriz Benedetti... Oi, diretor? Vamos colocar a Bia no... Vamos, eu tô falando. Beatriz. Pode deixar ela aqui comigo. Isso, dividindo a tela. Bia. Eu. O cidadão chega a 60 passagens pela polícia ou não? Eu tô confiante que não, hein, Israel? Muito bem, Beatriz. Que coisa, hein? Ô, Bia, agora vem cá. Depois dos canos que você me deu ontem na hora do jogo, você gostou da seleção? Era esse o seu palpite? Primeiro, que a gente tem que esclarecer aqui que eu não dei cano nenhum. Eu fiquei te esperando pra gente assistir o jogo, você não apareceu, você demorou demais, eu fui assistir em um outro local. Você tá mudando a história do que aconteceu de verdade. Mas e a placar? Você gostou do placar? Eu gostei do placar, foi muito bom ver os dois gols e o segundo gol... Golaço. Golaço. As imagens depois, lindas. Muito bem. Mas vamos falar de Enem, dona Bia, esse é um dos destaques do nosso portal? Isso mesmo, Israel. A gente volta aqui pra falar do Enem. Vou pedir pro Naka colocar aqui na nossa tela o primeiro destaque de hoje, que é o prazo pra pedir a reaplicação do Enem termina nesta sexta-feira. Pode solicitar a reaplicação quem perdeu alguma das aplicações, que aconteceu no dia 13 e no dia 20 de novembro, por problemas logísticos, como falta de energia no local da aplicação, ou por algum motivo de doença, como a Covid-19. Quem faltou por algum motivo de doença tem que levar o atestado pra comprovar que realmente precisava faltar, e para os problemas logísticos, cada caso será analisado individualmente. Quem faltou as provas, por outras razões que não estão previstas no edital, não tem direito, então, a essa reaplicação do Enem. A reaplicação, lembrando, que vai ocorrer nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. Então, só pra falar aqui novamente, hoje é o último dia pra fazer, né, pedir essa reaplicação, caso você não tenha ido por um dos motivos que está no edital. E aí você pode entrar no nosso portal de notícias RCN67, que lá tem mais informações sobre isso pra tirar todas as suas dúvidas. E agora a gente vai pra segunda notícia do nosso portal RCN67. Vou pedir pro Nakamura colocar na tela pra gente. Oportunidade para quitar dívida de IPVA e licenciamento vai até o final, então, deste ano. O proprietário de motocicletas de até 162 cilindradas tem até o final deste ano para regularizar, então, os débitos de IPVA e licenciamento que estão em atraso. E é só com a quitação dos valores referentes a 2022 que será possível pedir a baixa imediata de todos os atrasos. Esse benefício é oferecido pelo governo do estado, uma oportunidade, então, aí pra você quitar as suas dívidas e também deixar não ter o veículo apreendido, caso você pare numa blitz, por exemplo. Pra que o proprietário do veículo tenha acesso, então, a este benefício, vamos colocar assim, precisa ser atendido presencialmente em uma das agências do DETRAN aqui do Mato Grosso do Sul. Então, não basta apenas pegar a guia pelo site, precisa ir até a agência. Lembrando que em alguns locais, como a capital e algumas cidades do interior do estado, precisa fazer o agendamento pra você ir até a agência. E ele é feito pelo portal www.meudetran.ms.gov.br. Para mais informações, eu volto a dizer, basta entrar no nosso portal de notícias RCN67, Israel. Muito bem, dona Bia. E vale lembrar também, né, Bia, que amanhã tem a edição do Jornal do Povo aí pertinho da sua casa. Isso mesmo. A redação aqui já está uma loucura pra entregar esse jornal amanhã pra todos os três lagoenses. Muito bem, Bia. Obrigada. Ah, antes de você ir embora, na segunda-feira, já quer deixar o seu palpite pra segunda ou não? Brasil e Suíça. Você, olha só, você pode falar que eu estou te copiando, mas é 2x1. Hã? 2x1 Brasil. Muito bem, então. Muito bem, dona Bia. É isso aí. Vai comigo que você brilha. Agora vai ser. A gente vai ver junto. Isso mesmo. Bia, ótimo final de semana pra você, tá bom? Na segunda-feira, a gente está de volta aqui no TVC com os destaques do portal RCN67. Obrigada, Israel. Pra você também. Bom, agora tenho um recado pra você. Festival Bar em Bar 2022, a melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite, gente, deliciosos pratos, petiscos, hambúrgueres, na medida certa, pra você se deliciar. Ó, e acontece em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e, claro, Três Lagoas. Conheça os participantes no site barembarams.com.br e vote no seu favorito. Realização, a Brasel. Patrocínio, Cervejaria Zambev, Revendedor Ovidio, iFood, Panam e também o Sebrae. Coisa boa. Tá tudo pronto lá de novo? Lá, diretor. Vamos pras ruas com ele. Oi, o príncipe que está na Sete Farma. Ô, Fernando, você que tá me ouvindo aí, Fernando, você sabe quais são os critérios para se trabalhar na Sete Farma? De repente, primeiro, ser farmacêutico. Segundo, você tem que ter o nome de Pedro. Então, Fernando, você já não entra. Só trabalha aí na Sete Farma quem tem o nome de Pedro. Pode perguntar pro Pedro. Fala, meu querido Israel Espíndola. Falamos ao vivo aqui da Sete Farma. Tô aqui ao lado do Lucas. A Sete Farma, Israel, você já conhece. Aqui tem tudo que você precisa na Sete Farma. A gente já chega aqui, já tem um sorvetinho ali na porta, já tem o shampoo ali pro cabelo. Embora eu não precise muito porque o cabelo tá acabando aqui, né? Tô economizando o shampoo. Tem produtos aqui pra tudo. Tem até aqui, ó. Tem até um Ingove After. Tô até vendo aqui, ó. Tem um Ingove After. É sexta-feira. Sextou. Já que sextou, pode ser que você passe da conta. Aí a gente já encontra aqui, meu querido Israel, um Ingove After. Tem glicose, café, nas sais minerais. Mas não é o seu caso. Você é um cara que se cuida. É que eu tô sabendo disso, sei muito bem disso. Tem o Gatorade aqui, ó. É, tem isotônico. É, tem tudo isso e muito mais. Aqui na Sete Farma tem o atendimento campeão. Esse camarada aqui foca na lata desse cara aqui. Esse é o Lucas. Esse é o cara do preço bom. Esse é o cara do atendimento aqui da Sete Farma. O preço bom, o Lucas garante. É isso, Lucas. Boa tarde, Fernando. Tudo bom? Isso, cara. Hoje a gente tá com muitas ofertas, né? Na verdade, toda semana tem. A gente também entrega até às 11 da noite. Uma novidade agora, tá bom? Aí pros nossos clientes, nossos amigos que quiserem, né? A gente atendemos até às 11 da noite no Deliver. E maravilha. Se estiver em casa aí, de repente não tá muito bem, tá precisando de um medicamento, a Sete Farma leva até você. Tô sabendo que você separou aqui vários produtos especiais pra nossa audiência, é isso? Isso. Vamos começar com os bebês. Bora. Ó, hoje nós temos a pomadinha hipomédia, duas unidades, tá saindo R$ 9,99. Duas unidades, né? As duas por R$ 9,99? Duas, é, as duas por R$ 9,99. Barato, hein? Isso. Aí nós temos o lenço também da Mille. Ele vem com 100 unidades, tá saindo R$ 10,99. Já leva junto? Já leva junto, né? Já aproveita, já manda entregar lá. E a fralda escolhe aqui, porque são várias, né? Isso, a fralda tem um pouquinho. Fralda não cabe nunca. O que mais? O que mais? Aí nós temos o papel higiênico, ó, hoje. Doze rolos, é, folhas duplas, tá saindo R$ 11,50. Maravilha. Marca boa. Preço é bom. Qualidade o produto, né? É, que mais? Que mais que você separou aí? Aí nós temos o, o dovo hidratante, pra não, a pele não ficar ressecada, né? Tá 9, não, isso é o dovo hidratante. Hidratante. Tá saindo R$ 9,99 na oferta. Tá barato, hein? Bom, ele é de 200 ml, é o maior. E cheiroso também, né? É, daqui já, já dá pra sentir aqui, é cheiroso. É, cheirinho tá bom, cheirinho tá bom. O que mais, Lucas? Aí nós temos absorvente sempre livre, com 32 unidades, tá saindo R$ 14,99. Preço bom. Preço bom, isso. Tá na oferta essa semana. Então, ou seja, tem, 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 tem pra criança, tem pra mulher, tem pra família, tem pra todo mundo, tem escovas dentares ali também, creme dental? Temos creme dental, ó, de 180 gramas, tá saindo R$ 6,00. Barato, hein? 180 gramas. E eu, escovinha, R$ 3,00. Isso aqui dura, hein? Isso aqui dura um tempinho bom aí. Isso tá. Conta pra gente onde fica a Sete Farma, o telefone do atendimento da Sete Farma pelo WhatsApp, pra pedir, chegar aí na sua casa, nesse momento. Hoje aqui a gente tem duas lojas, né? Uma aqui na Vila Verde, na Manoel de Faria Duque, tá 16,73. A gente atende até as nove hoje aqui, aí nós tem a da Clodoaldo Garcia, né? Aí lá nós atende até as onze horas da noite com o Deliver. E o Deliver, o telefone? Ah, o telefone é 9185-5418. Maravilha. Vamos repetir? 9185-5418. Que maravilha. Esse é o Lucas. Chega chegando na Sete Farma, escolhe a Sete Farma que fica mais próxima de você. Vem pra cá. É isso aí. Vem pra cá. Tá desenrolado ele. Falou, Israel, meu querido príncipe. Aquele abraço pra você e pra Mari. Valeu, Fernando. Eu tive, ele teve, o Lucas teve uma aula ontem, por isso que ele tá todo soltinho. Ah, e outra coisa, viu, Fernando? Depois, você pega com o Lucas. Fernando, é o seguinte, depois você pega com o Lucas aí a minha camiseta, tá bom? Ele deixou separada aí a camiseta da seleção aí que a Sete Farma mandou preparar aí pra nós. Tá bom, Fernando? Obrigado, viu? Assim, meu filho, ao vivo é isso aí. Êêê, televisão, hein? Rápido intervalo, porque no próximo bloco tem uma entrevista super especial. Lembra que eu falei, hoje nós iremos sortear um par de ingressos dos Círculos dos Sonhos que estreia hoje aqui em Três Lagoas. Gente, fantástico. A Mari Verdun já garantiu dela. Vai, olha só. Nos 45 minutos do segundo tempo, eu vou também, tá, dona Mari? Só porque você já falou agora, eu vou também. Então não sai daí não, tá? É rapidinho, eu volto já. O brasileiro ama duas coisas, Seleção Brasileira e desconto. Então criamos o Gão Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha pra Gão Barato. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar pra depois. Amanhã eu olho o quintal. Amanhã pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. Black Friday da Construção Todimo. Nesta sexta das 7 às 20 horas, a maior ação de vendas do ano. Comprem até 12 vezes sem juros nos cartões. Não perca. Porcelanato grande, formato 90 por 90, retificado 89,90. Chuveiro do Coltec no Shower 349,90. Argamassa Quartzolite, porcelanato interno 22,99. Serra Mármore Vonder 279,90. É imperdível. Black Friday Todimo. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Black Friday MSCAP. 50% de desconto. Por apenas 5 reais, você concorre a 150 mil. É isso aí. Por apenas 5 reais, só no quarto sorteio tem 150 mil. E tem mais. No Supergiro, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. E no quarto sorteio, 150 mil. Com isso mesmo, 150 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Anote aí a senha do TVC agora. Proboção tem que ser de amarelo. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Agora dá na hora do A Casa É Sua. A Casa É Sua. A Casa É Sua. É, A Casa É Sua, A Casa É Nossa. E olha só quem tenho aqui comigo hoje na nossa casa. Essa estrela, Marquinhos. Marcos Frota. Por favor. Prazer estar aqui. Porque hoje, aqui em Três Lagoas, o espetáculo inédito Alacazam, o Circo dos Sonhos, a Fábrica Mágica. Obrigado por ter aceito o nosso convite, vindo aqui falar aí desse espetáculo. Você que praticamente é quase que um embaixador do circo, né? Quantos anos na frente do circo? Era paixão, virou amor. E o amor é pra sempre. Olha aí, tá vendo? Bom, a gente precisa falar do circo, mas antes também a gente tem que falar de personagens marcantes. Já tem uma plateia aqui já falando do James que torcemos, né? Tonho Dalu e também o Jatobá. Dois personagens tão marcantes que romperam aí, como você mesmo disse, o tempo. Esse dia nós perdemos o Erasmo Carlos, né? Pois é. É, tava meio que na hora de ir. E o Jatobá era embalado por uma música escrita pelo Roberto, pelo Erasmo Carlos, que não foi gravada na Jovem Guarda. Por eles, foi gravada pelos vips, né? E uma vez eu encontrei com o Erasmo e ele me falou sobre isso. Falou, Marcos, é gozado que essa música, que foi feita há tanto tempo atrás, parece que foi feita pra esse personagem, pra essa causa, né? Que é a volta, né? Estou guardando o que há de bom em mim. O Jatobá foi um personagem importantíssimo, sabe? Porque ele abriu toda uma discussão, abriu toda uma... Quebou paradigmas, né? Na questão da inclusão da pessoa com deficiência. É um personagem que eu guardo, assim, com muito respeito. Naquele ano, o Jatobá, nós criamos com o Jatobá a primeira semana de valorização da pessoa com deficiência no Senado. Criamos o Comade, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Abrimos os Jogos Parapã. Tem os Jogos Pan-Americanos, tem o Parapã. Tem as Olimpíadas, tem a Para-Olimpíadas. E naquele ano, por conta do Jatobá, os Jogos Parapã foram abertos com o meu circo. E foi aberto só com pessoas com deficiência. Então, o Jatobá é desse personagem que a gente guarda com muito carinho. Agora, o Tony Dalu é irresistível, né? O Tony Dalu é um personagem que... O pessoal fala... Ó, 2023 agora, vamos entrar, né? Daqui a pouquinho. 30 anos. Foi feito em 93, cara. 30 anos, hein? 30 anos atrás. E aonde eu chego, eu cheguei aqui no aeroporto, o rapaz que fica dando máscara ali pra gente colocar, que agora, atenção, aeroporto, lugares fechados estão pedindo máscara. E aí, o rapaz falou, posso falar uma coisa com o senhor? E eu, meio cansado, chegando, né? Daquele avião cedinho e tal. Ele falou, eu não conseguia sair da televisão quando o Tony Dalu aparecia. Mas quem consegue esquecer o Tony Dalu? É um personagem muito bonito e eu não fiz sozinho aquilo, viu, gente? Aqui foi feito por... Pela Ivane Ribeiro, né? Pela Solange, que escreveram. Mas pelo Wolf Maia, que é do Mato Grosso também, né? Ele que fez tudo aquilo. A Glória Pires, sabe? O Paulo Goulart. Eu me divertia muito com aquilo tudo, mas eu me atentei ao lado espiritual que o personagem tinha. Isso foi muito importante. Enquanto as pessoas viam só a questão do autismo, de uma certa presença, né? Uma certa... do autismo, eu encarava a dificuldade dele como uma questão espiritual. Ele perdeu o pai muito cedo e aquilo que provocou um trauma nele. E no final da novela, a Ivane Ribeiro, que hoje está no céu, falou, Marcos, eu só tenho uma maneira de te agradecer por você evidenciar o lado espiritual do Tonho da Lua, que é o Tonho da Lua ir para o circo. E o Tonho da Lua foi embora com o circo. Ele foi curado pela arte. Ele que era um artista, né? Ele que era um personagem que... um artista das mãos, né? Ele encontrou no circo um lugar para a sua expressão artística, né? Foi incrível aquilo, cara. Jamais a novela mudou como um todo para que ele pudesse ir para o circo e vivesse no circo como um cidadão normal, apesar de todas as dificuldades que ele tinha. Agora, deve ser muito gratificante para o artista dois personagens que romperam a barreira do tempo, mas que levantaram causas, né? Como você mesmo disse aí, do Parapan, das pessoas, da inclusão social e também dessa questão do autismo. Hoje a gente tem vida do autismo, todo mundo falando do autismo, né? A gente empresta para o personagem a nossa vivência, a nossa coisa, mas o personagem nos ensina. Eu trouxe para o circo, gente, esse exercício da cidadania porque eu aprendi com o Jatobá e com o Tonho da Lua. Bom, vamos falar então de hoje. Viva o circo! O circo é fantástico, tem vida longa para o circo, né? O circo tem a magia. É incrível o circo, né? Quanto mais tempo passa, parece que o circo é mais necessário, né? Muito. Eu acho, eu quero fazer um desafio aqui, você que está nos assistindo, você que é pedagogo, pediatra, você que é educador, você que é diretor de escola e é claro, você que é pai, mãe, ou tio, tio, avô, avô, leva essas crianças ao circo, viu? Então, a pegada do circo dos sonhos é completamente diferente. A gente entrega um conteúdo para as crianças. A gente convida, através da criatividade, a que as crianças, principalmente da primeira infância, tirem um pouco o computador da frente. O smartphone. Isso aqui que é uma ferramenta de comunicação tão importante. Ontem eu vi o show do Richardson aqui, o golaço do Richardson, vi aqui. Mas a criança, na primeira infância, por isso que eu provoco você que é comunicador, você que é pedagogo, você que é pediatra. A criança não pode ficar subestimada. A criatividade da criança, aquilo que ela imagina para a sua vida, não pode ficar submetida ao computador e ao smartphone. Ela tem que ter o prazer na brincadeira, tem que ter o prazer de descobrir no outro os seus próprios caminhos, sabe? É muito pedagógico. Foi uma terapeuta de Curitiba agora que me chamou e falou, Marco, você tem noção do que você está levando, o conteúdo que você está levando para o país agora? Eu falei, como assim? Cara, o circo hoje, ele é essencial na formação do caráter, da personalidade e da sensibilidade. A gente está aí saindo de um momento importantíssimo da história política do nosso país e nós temos que ficar atento e preparar essas crianças, porque é delas a responsabilidade de conduzir o Brasil ao seu grande destino, que é ser a grande nação do terceiro milênio. Eu nunca imaginei que o circo poderia ser uma prestação de serviço público como é. E esse espetáculo do Circo dos Sonhos, ele é basicamente isso. É um musical circense, é o encontro de todas as artes, é a dança, o teatro, a música, muita música, muito figurino, muito cenografia, mas tem uma criança que conduz o espetáculo que, por quê? Deixa o smartphone do lado e mergulha nesse mundo mágico que é o circo. Vai ver o Circo dos Sonhos. Eu estou aqui nesse final de semana, você não vai se arrepender. Muito bem. Alá, Kazan, então, hoje às 20 horas, lá no estacionamento do shopping tem a estreia. Gente, essa história, ver ali o release da história é fantástica. É uma criança, realmente, como você mesmo disse, e ela mergulha nesse mundo da fantasia. Ela se sente desafiada, sabe? A deixar o smartphone do lado e as brincadeiras com... Olha, não estou contra, não. A tecnologia vem para ficar. Mas com moderação, né? Mas nada substitui a brincadeira. A parte lúdica. É isso que o nosso espetáculo propõe. Está leve, ágil, gostoso, sabe? Um circo novinho, uma nova lona que a gente está estreando aqui. Muito teatral, muito simples, assim, na sua maneira de interagir com o público. Vai ver o circo, cara. Não perca essa oportunidade. Quanto tempo tem o seu amor pelo circo? Eu fiz uma novela de circo, né? Que era o Cambalacho. Boa também. Era, com a Fernanda Montenegro. O Paulo Guerra lembra dessa novela. Não perdi a alma. É, o seu Paulo Guerra, eu lembro mesmo. E aí, o circo foi homenageado. E, em seguida, eu parti para uma turnê com o circo. E uma das cidades que eu vim foi Três Lagoas. Na Lagoa. É, a dona Mari Verdam e o seu Ivair lembram, inclusive. Não, é a segunda vez, é a segunda vez. Eles estavam lá. Eu quero ir lá no terreno. Será que tem uma loja de material de... Uma loja de comércio ali agora, grande, né? Ali virou um ponto turístico. É, eu quero ir lá para ver, para tirar uma foto. Não irá se arrepender. E mostrar para os meus companheiros, 30 anos depois, imagina, estou voltando para Três Lagoas. Com sucesso, gente. Vá ver o circo dos sonhos. Depois vem te dar uma foto comigo que a gente se fala um pouco. Eu ia pedir para você convidar o Três Lagoas, mas você já convidou. Se você ama, né, o circo, eu, cada dia mais, sou apaixonado pelo jornalismo. E hoje me deu esse presente de poder entrevistar esse artista fantástico, que é o Marcos Frota. Obrigado, obrigado. E o meu personagem é o Tonho da Lua. Bez a Deus. Bom, agora, gente. Bom, o convite está feito. Vá ao circo hoje, sábado e domingo. Ele estará aqui. Pode ir lá tirar foto com ele, que ele é fantástico, tá bom? Eu vou chamar agora, sabe quem? A Mari Verdam, que ela tem um recado lá. Muito obrigada. Olha, só um comentário aqui a respeito do Marcos. Ele, sim, esteve aqui em Três Lagoas já, né? Eu me recordo que eu era muito criança. Não pude participar do espetáculo, porque, infelizmente, não tinha, né? Mas eu já estou aqui lisonjeada, muito feliz e emocionada de ter aqui a presença em nossos estúdios do Marcos Frota. Então, Marcos, um beijo para você e obrigada pelo carinho, por estar aqui nos nossos estúdios. E mais tarde estarei lá no seu espetáculo. Bom, agora, com a voz trêmula um pouquinho, né? Vamos chamar aí o Dr. Calil Marão para falar do assunto de toda sexta-feira, que é a harmonização Brasil. Vamos lá. A harmonização facial, qual é a faixa etária correta para fazer esse procedimento? Mais um dia aqui com o Dr. Calil e esse é o assunto de hoje, doutor. Existe um momento, uma faixa etária correta? Depende do ponto de vista. Então, por exemplo, eu já atendi crianças de 10 anos. Calil, como assim? Quando você tem, por exemplo, uma deficiência facial, uma reabsorção de gordura, aí a criança, às vezes, com seus 10, 11 anos, você pode preencher com ácido hialurônico essa deformidade. Por exemplo, a síndrome de Perronberg, onde a pessoa tem uma lipatrofia, ela perde a gordura e o rosto afunda metade da face. Agora, a harmonização facial propriamente dita, para trabalhar a beleza, aí a gente já trabalha num patamar maior. Quando é algum caso, por exemplo, de uma criança de 14, 15 anos que tem um trauma com o nariz, por exemplo, é comum a gente ver isso. Esses dias eu atendi uma mocinha de 14 para 15 anos que ela tinha um nariz que não agradava ela, ela ficou dentro de casa por um ano. Ela só saía para ir na escola de máscara, voltava e não tinha mais vida social. Então, é uma exceção onde nós fazemos a harmonização em menores de idade. Então, são esses dois casos. A harmonização propriamente dita no sentido de cuidar, prevenir, aumentar a lábito, deixar mais sensual. A gente vai trabalhar a partir dos 18 anos, de acordo com as necessidades do paciente. Certo, doutor. Olha só, ainda em cima desse assunto, mesmo sabendo que não tem um momento pré-definido, o nosso corpo, no caso, o nosso rosto, dá sinais de que está na hora de pensar um procedimento estético, não é isso? Exatamente. Então, linhas de expressão, por exemplo, você levanta a testa, começa a marcar, dá um sorriso, o pezinho de galinha começa a aparecer, código de barra, craquelamento de maquiagem embaixo dos olhos, nariz caindo, calha lacrimal, olheira. Calha lacrimal é esse segundo risco que nós temos aqui. É, então você tem a olheira e a calha lacrimal, também é um indício, o bigodinho chinês. Então, quando começam a aparecer marcas que lembram um derretimento, significa que já passou, na verdade, um pouquinho da hora de procurar. O ideal é procurar o profissional, assim que você está na faixa aí, entre os 18 e 22, para que já seja prevenido o envelhecimento. Certo, mesmo tão cedo, às vezes as pessoas falam, nossa, mas 18, tão novinho. Mas é bom tratar do início, né, doutor? Sim, se você pega no início o preventivo, você não precisa corrigir depois. O teu custo financeiro vai ser muito menor e, assim, você ainda vai conseguir prevenir coisas que depois, às vezes, não tem nem como corrigir. Agora, se você previne, sem demagogia, começou a tratar com 22, vai chegar nos 60, 70, 80 anos aí, com rostinho entre 30 e 45. Nossa, esse é o sonho, principalmente da mulherada. Sem dúvida. Doutor, em geral, quais são os procedimentos, né, que são a porta de entrada para quem começa a buscar esse tipo de serviço? Geralmente, a gente trabalha com a toxina botulínica, o famoso Botox. É o principal produto porque o custo dele é muito baixo para o paciente. Os resultados são muito rápidos, em torno de 15 dias você já vê. E ele é um produto que gera confiança no profissional. Então, por exemplo, se você vai fazer um investimento baixo no Botox e você pega a confiança no profissional, você fica mais coerente para você falar, bom, agora que eu confio, eu posso confiar um pouco mais do meu caixa para esse profissional, porque eu sei que vai valer a pena o trabalho que eu estou fazendo. Tá certo, doutor. Para finalizar, deixa uma dica, então, aí para quem está em dúvida sobre fazer ou não procedimentos estéticos. Visite um profissional da sua confiança e ele vai falar para você se você já deve ou não fazer os procedimentos estéticos e por quê. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada por hoje. Voltamos na semana que vem. Eu que agradeço. Tchau. Que bacana, hein? Obrigado aí, doutor Calil, com as informações. E, ó, atenção, hein? Já que eu falei do doutor Calil, põe aí na tela Clínica Harmoniza Brasil. Hoje, ontem, na verdade, nós sortemos um voucher de R$ 500. Para participar, Chuchu, é fácil. 998788106. Grava esse celular aí, manda a mensagem. Harmoniza eu. Pronto, já está concorrendo. Como, de que forma? Eles vão te mandar um link, você vai preencher. Aí, sim, você vai ganhar aí, poder ganhar aí este voucher no valor de R$ 500. Qualquer procedimento de harmonização, você pode fazer. 998788106. 998788106. Participe. Toda quinta-feira, temos um sorteio aqui no TVC Agora. Clínica Harmonização Brasil. A clínica com referência no estado de São Paulo e também agora em Mato Grosso do Sul. Tá certo? Agora, vamos dar sequência no TVC. Agora... Coisa boa, hein? Próximo domingo, dia 27, acontece a nova edição aí da Eldorado Run, o evento esportivo de corrida, caminhada, aqui entre as lagoas, 6h30 da manhã, com a largada lá na Lagoa Maior. Agora, olha as imagens aí do pessoal participando da corrida. Mil inscrições e eu não consegui fazer a minha, você acredita? Não vou correr. Mas eu tô chateado, hein, gente? Se você conseguiu fazer a sua inscrição, parabéns, porque essa é a primeira edição. A primeira edição foi realizada em 2019, mas precisou ser adiada nos dois anos seguintes por conta da pandemia. Agora que melhorou, pronto, todo mundo já vai poder voltar a correr. Atletas poderão participar da corrida de 5 e 10 km, aí que vai ser no percurso tradicional aqui em Três Lagoas. Pontos de apoio, de hidratação, além também do padrão de sinalização, todos mil pessoas conseguiram fazer as inscrições para Eldorado Run. Essa corrida que eu queria muito participar, viu, seu Ricardinho? Participei da outra, mas dessa aqui eu não consegui. Então, se você fez a inscrição, fique atento, hein? Domingo tem a largada às 6h30 da manhã. E amanhã, às 14h, às 18h, para o pessoal aí te retirar o kit completo da corrida ao lado do Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanês. Eldorado Run, massa, hein? Domingão é dia de correr, né, meu filho? Vem comigo, rapidinho. Vamos para o intervalo, né, diretor? Rápido intervalo, porque daqui a pouco já tem sorteio, tem mais informação e tem a sua participação. DBC Agora Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. E aí, senhor, um minuto de sua atenção. Quantos cigarros o senhor fumou essa semana? E o café? Já foram quantos hoje? Os maus hábitos e a falta de acompanhamento médico fazem crescer os óbitos entre os homens. No estado, as principais causas de morte são câncer de próstata, de pênis, boca e pele. Além de acidente de trânsito e outras violências. O papo é sério e sua atitude é tudo. Cuide da sua saúde regularmente. Governo de Mato Grosso do Sul. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Quem ama cuida, por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Faqueiro 20 peças da Martinazo de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tábua de passar roupa, pã de R$ 59,99 por R$ 29,99. Parafusadeira 15P Bivolt por R$ 149,99. Só na Black Friday da Giga você encontra ofertas de verdade e ainda parcela em até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Gigante do celular. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do TVC na rua. TVC agora. TVC na rua é o momento em que você manda pra gente aí a sua reclamação, o seu protesto e nós iremos aí tentar achar uma solução, tentar resolver. 992-34-4539 é o WhatsApp. Temos as imagens aí já, meu amigo diretor. O que é isso? Onde é isso aí, Jô? Jardim das Violetas. A moradora Cláudia nos mandou um vídeo mostrando essa situação na rua dela. Ela mora lá na rua do Escultor, que é a rua de terra e cheia de buraco. Quando chove, já sabe, aí sim o problema se agrava. O vídeo, olha só, gente. Que coisa, hein? Ei, rapaz, que situação. Bom, agora nós vamos lá atrás da prefeitura, né? Da Cláudia? Ou o vídeo dela? Põe aí, então, diretor. Deixa eu ver. Sou a Cláudia, aqui do Jardim das Violetas, que é a rua do Escultor, logo ali tá o asfalto, a rua Manoel Faria Duque. Vem descendo, ó, bem em frente à minha casa. A maior dificuldade pra entrar com o carro, né? Minha casa é essa aqui. Olha o tamanho do buraco que tá na porta da minha casa. Às vezes o reflexo do celular não vai dar pra ver direitinho, mas... Esse aqui é a rua do Escultor. Tá lá embaixo, ó. Olha como é que tá. As pessoas tão andando na beirada aqui, ó. Se tivesse uma calçada na minha casa, estaria passando por cima. Não dá pra andar nem de um lado, nem do outro. Vai bem na porta da minha casa, olha o tamanho do buraco. Queria ver se tinha com vocês. Mandar, né, pras autoridades competentes aqui de Trilagos, pra ver se eles não fazem alguma coisa. Pelo menos jogam uma terra aqui nessa rua, né? Porque tá impossível de andar aqui. Impossível. É difícil, né, Cláudia? É difícil. É impossível. Ela fala no vídeo. É impossível. A rua que buraco, olha, é bem aqui onde eu estou apontando. Olha o buracão aqui, ó. E aí os caras tão desviando, passando por cima, já lambendo o muro, o portão da casa dela. Como ela mesmo disse no vídeo. Se tivesse calçada, né, se tivesse calçada, os motoristas terem que passar por cima da calçada. Agora nós vamos verificar com a prefeitura essa situação. Sabemos, né, que há vários pontos da cidade com problemas, vários bairros. Mas a gente precisa saber também, hein, como fica o Jardim das Violetas. Não é mesmo? Tá certo? Bom, vocês não sabem, mas eu vou lhe dizer. Olha só, mudando de assunto. Casa das Cores é a maior rede de lojas de tinta do estado. E eles prepararam, gente, demais essa promoção. Demais mesmo. Eles fecharam a parceria, na verdade, com a Coral para realizar a super promoção torcida pelo Brasil. Dá tempo, hein? Já iniciamos com vitória, ainda dá tempo. Então você vai até a Casa das Cores, que deixar você preparado para torcer pelo país. Essa é a hora de renovar a sua casa com os melhores preços e ainda levar para casa copos, coolers e até mesmo a camisa oficial da seleção. É a promoção compre e ganhe mesmo, viu? Comprando um galão de 3,6 litros, bem-estar proteção, anti-mosquito ou a partir de mil reais em produtos Coral, você ganha, gente, na hora. Prêmios incríveis. Então, acessa aí no seu celular aí. Vá lá no Instagram, arroba Casa das Cores MS, né? E vê, dá uma olhada nos prêmios e aproveita também para dar um confere lá no regulamento. E não acabou não, viu? Ouve só essas ofertas. Latex Coral rende muito, lata 18 litros. A partir de R$ 399,90, para você dar aquela renovada no ambiente. Resina para telha, coral, lata 18 litros. A partir de R$ 349,90. Proteção contra o sol e chuva. Então, não perde mais tempo, não. Passa na Casa das Cores, que fica ali, ó. Na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65. E aproveite as ofertas e garanta já o seu brinde. Casa das Cores, casa com você. Tando sequência no TVC agora, processo seletivo para a contratação de profissionais para a atuação na municipal de ensino lá de Paranaíba. Vai até o dia 5 de dezembro. Alex Santos tem os detalhes. E a Secretaria Municipal de Educação de Paranaíba abriu um processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais para a atuação na rede municipal de ensino. A Prefeitura divulgou o edital nesta semana e, conforme a publicação, esse regime de contratação é apenas temporário. O objetivo da seleção é a formação de cadastro reserva para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de professor de educação infantil, professor de ensino fundamental 1, professor de ensino fundamental 2, também professor especialista em educação especial, professor de sala de tecnologia educacional, além de psicólogo, assistente social, psicopedagogo, monitor de educação infantil, serviços de apoio, motorista de transporte escolar, cozinheiro, inspetor de alunos feminino, serviços gerais feminino e também serviços gerais masculino e vigia. Para concorrer a uma das chances, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido à função em que deseja atuar, também tem a idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital. O processo seletivo simplificado será composto por avaliação curricular de títulos e experiência profissional e com inscrição gratuita. As inscrições começaram no dia 23 de novembro e vão até às 13 horas do dia 5 de dezembro deste ano, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, que foi disponibilizado no site da Prefeitura de Paranaíba. Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.228 e R$ 3.214. Os profissionais selecionados atuarão nas escolas na zona urbana e rural, além também de centros de educação infantil. Obrigado, Alex Santos, trazendo a informação direto de Paranaíba. O prazo para que os pais responsáveis realizem a rematrícula e a pré-matrícula para o ano letivo de 2023 nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, aqui de Três Lagos, inicia no dia 1º de dezembro. E é importante que fique atento aos prazos. Quem traz as informações é a Beatriz Benedetti. A Secretaria Municipal de Educação já abriu para matrículas e rematrículas para alunos das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e também para o Centro de Educação Infantil. A expectativa é de matricular 17 mil alunos. E hoje eu vou estar falando com a coordenadora da Central de Matrículas da Secretaria de Educação, Neuracy Vasconcelos, que vai esclarecer algumas das nossas dúvidas. Neuracy, primeiramente, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu queria começar perguntando a partir de quando os pais podem fazer essa matrícula ou rematrícula. Bom, eu que agradeço a presença de vocês aqui. Então, desde o dia 1º, nós estamos renovando o cadastro das crianças que estão na lista de espera, certo? Nós já renovamos 75% dos cadastrados. Ainda faltam aproximadamente 150 crianças. Então, eu já conclamo os pais que ainda estão na lista disso, que ainda não renovaram o cadastro, que venham até a Secretaria Municipal para garantir a vaga da sua criança de 0 a 3 anos e 11 meses para o ano letivo de 2023. E essas matrículas, elas são feitas apenas de forma presencial ou podem também ser feitas de forma online? Como que funciona? Olha, as pré-matrículas para alunos novos que queiram ingressar na rede municipal de ensino vão iniciar a partir de 1º de dezembro. A partir de 1º de dezembro, o cadastro pode ser também feito pelo site da Prefeitura Municipal de Três Lagoas. E para os pais que querem mudar os alunos de escola, o que devem fazer também é no dia 1º de dezembro que começa? Olha, no dia 1º de dezembro, começam em todas as nossas unidades de ensino a renovação de matrícula para o ano letivo de 2023. Aqueles que não querem renovar a matrícula na mesma escola, ou sejam, querem transferir a criança de uma unidade para outra, nós já estamos com um formulário, um cadastramento em aberto. Ele pode procurar a Secretaria da escola onde a criança está estudada e manifestar esse desejo. Havendo vaga, ainda em dezembro, a partir da 2ª semana de dezembro, nós estaremos informando a nova unidade de ensino ou orientando para rematricular na mesma unidade, caso não tenha vaga na unidade de destino. É isso, muito obrigada. Então, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre como vai funcionar a matrícula e rematrícula para o ano letivo de 2023. Eu volto aos estúdios. Muito bem, então fique atento aí. Agora, opa, calma, calma. Eu não sou dois ainda, amiga? Calma, eu vou te dar um tempo, porque hoje nós temos sorteios. Uma cesta básica, nós temos par de ingressos do circo e também tem pix, pix. Então, Natal Verde e Amarelo, agora sim. Já estava indo fazer, viu? Deu tempo de eu me recuperar. Muito obrigada, viu? Eu estava aqui. É um prazer, é televisão brasileira? Eu vi, muito obrigada. Vamos aos nossos amigos participantes. Vamos, a Marta, com certeza, todos os dias. Ela está dodói, ela está com o pé engessado. Será que ela copia essa foto ou ela fez a outra foto? Não, olha as nossas roupas. É verdade. Desculpa, tá, Marta? Não, Marta, ela está vendo. É brincadeira, é brincadeira. Eu estou aqui juntinho com você esperando o almoço. Nossa, eu sou a Marta do Violeto. Ó, a gente já sabe que você é a Marta do Violeto, você está com a perna quebrada. Perna não, o joelho. É, o joelho. A gente já sabe. Você está bem? Melhorou? Espero que sim. É? Vai ficar de modo. Manda uma selfie para a gente. E deve estar uma beleza ficar com esse gesso nesse calorzinho, hein? Nesse calor, né? Nossa Senhora. Que você melhore o quanto antes, Marta. E a Alice vai ver o espetáculo do Marcos Frota. Ela vai. Você vai também, né? Sim, você também. Fiquei sabendo. Vamos lá, então. Beijo. Beijo para você, Alice. Para você, Alice. Bom espetáculo, viu? Ô, Jack, depois tira uma foto lá da Alice no circo e manda para a gente aqui para a gente ver na segunda-feira, tá bom? Manda. Bora? Acabou? Comercial? Já? Daqui a pouco. Ó, sorteio. Ô, diretor, rapidinho. Corta naquela outra câmera lá. Aí está ela. Nada básica. Eita, que nós iremos sortear dois pacotes de arroz. Arroz, é? Lá, no meu tempo de Barbacen, os guris falavam arroz. Arroz? Arroz. Mais um arroz. Você viu que não é nada básica, né? E tem pix. Corre, 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 corre. Tá tempo ainda, hein? Tô recebendo aqui, ó. A gente volta já para o sorteio, hein? Volto já. E aí, senhor, um minuto de sua atenção. Quantos cigarros o senhor fumou essa semana? E o café? Já foram quantos hoje? Os maus hábitos e a falta de acompanhamento médico fazem crescer os óbitos entre os homens. No estado, as principais causas de morte são câncer de próstata, de pênis, boca e pele. Além de acidente de trânsito e outras violências. O papo é sério e sua atitude é tudo. Cuide da sua saúde regularmente. Governo de Mato Grosso do Sul. Black Friday da construção Todimo. Nesta sexta das 7 às 20 horas, a maior ação de vendas do ano. Comprem até 12 vezes sem juros nos cartões. Não perca. Porcelanato grande, formato 82 por 82 polido, retificado, R$ 79,90. Kit porta pronta, R$ 349,90. Tinta nova cor extra, R$ 279,90. Bacia Deca Quadra, R$ 399,90. É imperdível. Black Friday Todimo. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Black Friday MSCAP. 50% de desconto. Por apenas R$ 5,00, você concorre a R$ 150,000. É isso aí. Por apenas R$ 5,00, só no quarto sorteio tem R$ 150,000 e tem mais. No Supergiro, 20 prêmios de R$ 1.500,00. No primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5.000,00 em cada. E no quarto sorteio, R$ 150,000. Isso mesmo, R$ 150,000. MSCAP, ajude e concorra. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sem delongas, rápido sorteio. A gente começa pelo circo. Par de ingressos para o circo. Hoje é estreia lá no shopping. Estaremos lá, hein? Estaremos lá. Vou apresentar. Edivânia Batista Dias. Edivânia, parabéns. Olha, um par de ingressos estaremos lá. Quer apresentar lá? Quer? Apresentar o quê? Estou brincando, não pode brincar. Eu não entendi o que você falou. Estou brincando, não vai brincar. Você falou, estaremos lá. Eu me chamo de palhaço, você não percebeu ainda. Você falou, estaremos lá. Vamos apresentar? Não, nós vamos... Ah, prestigiar. Prestigiar, isso. Ah, tá. Então a Edivânia vai estar lá no circo lá com a gente, tá bom? Agora é o Pix. Natal, verde e amarelo. Quem irá levar... É sem pila? Sem pila. Sem barão? Sem barão. Pra você? Vamos lá, então. Pra você. Valendo. Quem é? Ah, não. Aqui, ó. Aguenta aqui, diretor. Aqui é um Pix no valor de 500 reais. Porque comprou na loja participante. Então o ex-Ronaldo... Ué, ele era ex-Ronaldo? Ex-Ronaldo. Deixou de ser Ronaldo? Ex-Ronaldo Tomé Franco, do Jardim Primaveril. Ele comprou na estoque materiais de construção junto com a Tainanda. Isso mesmo. E aí a Tainanda tá levando também 200 reais. O ex-Ronaldo, 500 e a Tainanda, 200. Show de bola. Dinheiro. Acabou? Não. Não. Agora... Corta aí, diretor. Põe na tela. Põe na tela. Aí, olha aí, ó. A cesta. Nada básica da cesta da cesta. Isso mesmo. Quem sei lá. Esse aí, pra participar, tinha que mandar mensagem. Isso. Era no WhatsApp. O link no WhatsApp. E aí, vamos colocar agora pra processar. Processar. Eu entendo. É sexta-feira. Processar. Processando os computadores. Valendo. Lohane de Oliveira Vieira, do Novo Oeste. Gente, um beijo pra vocês todos do Novo Oeste que participam aqui, ó. Gente. Que estão levando aí pra casa essa cesta básica que não é nada básico. Eu não acredito. Acredite. O Novo Oeste tá bombando. 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 Olha lá, ó. Aqui, ó. Novo Oeste. Obrigado, então, vocês do Novo Oeste que sempre estão acompanhando o TVC Agora. Tá bom? Exatamente meio-dia e quarenta e cinco. Um beijo pra você que tá acompanhando a reprise. Sextou. Eu, ó. Fui. Bom final de semana. Até segunda. Até segunda, gente. Beijo. Assistiu. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.